Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. O resumo de hoje é sobre uma série de ficção científica, chamada The Handmaid's Tale. Culpando atos pecaminosos por baixas taxas de natalidade, um grupo militante religioso ultrapassa a América para formar a República de Gilead. June Osborne é forçada a se tornar uma ia chamada Alfred, onde ela tem a tarefa de gerar um filho para o comandante Fred Waterford e sua esposa, Serena. Quando sua vizinha, Offglen, se revela parte de uma rede rebelde, June vê esperança em encontrar sua filha, que também foi capturada. No entanto, Offglen é repentinamente substituída por uma nova ia. June fica sabendo por Rita, a empregada de Waterford chamada Mark, que os oficiais conhecidos como Óreos levaram o Offglen anterior na noite passada. June nem descobriu seu nome verdadeiro. Certa manhã, ela caminha com a nova Offglen, preocupada por ser leal a Gilead. Ela lembra como os militares de Gilead mataram o Congresso, culparam os radicais e suspenderam a Constituição, mas todos a ignoraram. Agora, ela escolhe ser mais vigilante. June se lembra de ter pedido bebidas em um café, mas seu cartão foi recusado devido a fundos insuficientes. Ela pediu para tentar de novo, mas o barista disse para ela voltar quando tivesse dinheiro. Quando Moira defendeu a amiga, o barista fez comentários misóginos para eles. Antes que as coisas piorassem, June pediu que Moira fosse embora. Enquanto June estava no trabalho, seu chefe anunciou, desculpando-se, que todas as mulheres foram demitidas por causa de uma nova lei. Sem escolha, todas as mulheres deixaram o prédio com seus itens. Do lado de fora, homens armados faziam fila nas ruas, pois era o início da tomada de poder de Gilead. No momento, June volta para casa e Rita insiste para que ela descanse. A Marta apresenta com entusiasmo sua refeição, que inclui sobremesa, algo que as aias não devem comer. Rita explica que, como June não pediu guardanapos este mês, eles estão esperançosos de que ela esteja grávida. Nesse momento, Serena entra, imaginando se ela teve sintomas de gravidez, mas June diz que não. Ela então a convida para visitar a nova filha de Putnam, Angela, que nasceu de outra ia chamada Janine ou Ofahe. June não tem escolha a não ser concordar. Mais tarde, Serena oferece June para segurar o bebê. As outras esposas ficam preocupadas, mas Serena garante que sua ia tem experiência com bebês. June olha para Angela com carinho, mas outra esposa rapidamente tira a criança dela. A esposa de Putnam, Naomi, chega e reclama que depois que Angela tomou o café da manhã, ela tentou pegá-la, mas Janine a mordeu. Por causa disso, ela espera que Angela seja desmamada para que sua ia possa ir embora. Ouvir isso incomoda June. Quando ela visita o quarto da outra ia, Janine sorri sobre seu bebê. No entanto, June avisa que ela seria punida por morder Naomi, mas esta defende que ainda estava alimentando o bebê quando Naomi a agarrou. De repente, Janine revela que seu comandante, Warren, está apaixonado por ela e eles vão fugir juntos. June tem dúvidas sobre isso, mas Janine está convencida de que terá uma família de verdade com Warren e seu bebê. Mais tarde, Serena pergunta a June como está Janine. Ela observa que está bem, mas pode estar perdendo contato com a realidade. A esposa comenta como isso acontece com as meninas fracas, pois o que elas fazem é difícil. Ainda assim, Serena afirma que é abençoada por ter June. Ao ouvir Angela chorar, Serena decide ficar e ajudar Naomi, então June dirige o carro sozinha com o motorista, Nick. Corajosamente, ela pergunta se ele sabia que Wolfglen foi levada desde que avisou June de que ela era perigosa. Nick apenas a lembra de que eles não podem mudar nada. Ao chegarem à casa dos Waterford, June vê uma van preta na garagem. Nick a aconselha a contar tudo a eles. Olhando fixamente para os olhos, June se lembra de quando souberam como Jiliad congelou todas as contas bancárias das mulheres. Moyer explicou que uma nova lei determinava que as mulheres não podiam possuir propriedade, então o banco provavelmente transferiria o dinheiro de June para o marido. Ela apontou como eles fizeram de tudo em um dia para impedi-los de deixar o país. June ainda não acreditava, mas Moyer argumentou que eles estavam sob lei marcial desde os chamados ataques terroristas. O marido de June, Luke, chegou, garantindo às mulheres que isso não poderia durar. Ele prometeu cuidar de sua esposa, mas Moyer zombou, reclamando que os homens gostavam de cuidar das mulheres porque eram fracas. No momento, June reza para evitar ser enforcada, barganhando para deixar Jiliad usar seu corpo para que ela possa viver. De repente, tia Lydia eletrocuta com um aguilhão de gado enquanto ela e um oficial do AI chamado Burke a interrogam. Burke pergunta sobre o Ofglen anterior, imaginando o que aconteceria se eles fossem direto para casa depois das compras. June afirma que às vezes eles paravam na parede para orar. Burke pergunta se eles caminham na beira do rio, e ela confirma porque é bonito ali. Ele acrescenta que também é privado. Quando perguntado sobre o que eles falam, June diz que eles falam sobre compras e o clima. Lydia então comenta que Ofglen é linda e June concorda. A mulher se pergunta o que a torna atraente, então June gagueja que ela é bonita no geral. Só então, Burke pergunta se Ofglen já a tocou. June balança a cabeça, mas quando Lydia pergunta se ela sabia que Ofglen era uma traidora de gênero, ela admite que sabia porque a AI a mencionou sua esposa. Lydia pergunta porque ela não denunciou, então June diz que não pensou em fazer isso. Burke revela que Ofglen teve um relacionamento com uma Marta, que June não sabia. Ela insiste que só sabia que era gay, e Lydia eletrocuta por usar a palavra. Burke se pergunta novamente porque ela não denunciou Ofglen, e June diz que ela era sua amiga. Ao ouvir isso, Lydia aponta o aguilhão para o rosto dela, lembrando-a de sua escritura. Com um sorriso, June recita desafiadoramente como aqueles que sofrem por justiça ganham seu lugar no céu. Vendo isso como grosseria, Lydia bate o bastão em seu rosto e eletrocuta. De repente, Serena entra correndo e cobre June, insistindo que sua AI está grávida. Isso faz Lydia recuar e Serena ordena que eles saiam. Em outro lugar, a Ofglen anterior aguarda seu julgamento. Na esperança de escapar, ela tenta seduzir um guarda, mas ele a empurra. Assim que ela é levada ao tribunal, ela e a Marta com quem ela teve um relacionamento são acusadas de traição de gênero. Sem permitir que dessem seu testemunho, o juiz condena Marta à execução. No entanto, como Ofglen é fértil, ela é condenada à redenção. Com isso, os dois são levados para uma van. Durante a viagem, as mulheres se dão as mãos em lágrimas, chorando até chegarem ao seu destino. Os olhos rapidamente arrastam Marta para fora e a enforcam enquanto Ofglen chora enquanto a van se afasta. Naquela noite, Nick visita June para dar a ela um saco de gelo para o hematoma. Ele admite que gostaria de ter ido embora com ela antes. Ele então permanece perto dela antes de sair. Depois que ele sai, porém, June derrama o gelo, recusando sua simpatia. Na manhã seguinte, June descobre que não está grávida. Ela pensa em comparecer ao comício contra a ascensão de Gilead com Moira. Centenas protestaram contra a Nova República, mas quando o esquadrão de choque chegou com armas pesadas, June puxou sua amiga. Ainda assim, algumas pessoas gritaram com o exército, então eles abriram fogo, forçando todos a fugir. No momento, June encontra Nick e Serena arrumando um quarto para transformá-lo em um berçário. Antes que June pudesse falar, Serena admite que foi difícil manter a fé, já que eles tentaram por tanto tempo. Ela chama June de seu milagre e beija sua mão. Por fim, June revela que não está grávida, e o sorriso desaparece do rosto de Serena. De repente, ela arrastaria de volta para seu quarto e ordena que ela não saia. Ela então avisa June que as coisas podem piorar para ela antes de fechar a porta. A mulher só pode chorar no chão. Em outro lugar, Offlin acorda em uma cama de hospital, descobrindo que a operaram. Lydia chega, chamando-a pelo nome verdadeiro, Emily. Ela garante que ainda pode ter filho, e agora será mais fácil, pois ela não consegue mais se satisfazer com o ato. Percebendo o que isso significa, Emily grita de raiva. Treze dias depois, June relembra tempos mais felizes com Luke e sua filha, Hannah. Ela se afasta desse pensamento, temendo ficar presa em suas memórias. Ela não sai de seu quarto há dias, apesar de sua porta estar destrancada. Na melhor das hipóteses, ela pode abrir um pouco a janela para sentir o ar lá fora. Desesperada, June explora seu quarto, pensando que há segredos a serem descoberto. Ela verifica o armário, mas acaba deitada lá dentro. Por causa disso, ela encontra palavras latinas esculpidas na parede onde ninguém mais veria. Ela se pergunta se o Ofred anterior o escreveu. June se lembra de quando Moira arrancou uma peça de metal de um tanque de banheiro no Red Center, onde foram treinadas para serem aias. Ela afiou a pressa, mas June lembrou que eles estavam saindo do local para serem postados. No entanto, Moira achou que ser postado seria pior. June então a ouviu escrevendo uma mensagem na barraca, então ela avisou que escrever era punível. Ainda assim, Moira achou que valia a pena, pois sua mensagem lembraria a próxima garota que participasse do treinamento de que ela não estava sozinha. June pensa nessa ideia, então ela agradece a quem escreveu as palavras em seu armário. Enquanto isso, Fred conta para a esposa como uma tia, aquela que treinou as aias, atravessou a fronteira e deu uma entrevista no Canadá. Ele chama as afirmações da mulher de mentiras e Serena o aconselha a desacreditá-la. Fred então desliga o laptop e diz à esposa para não se preocupar, pois eles têm homens trabalhando nisso. Rita vai ao quarto de June dar-lhe comida, mas vê a caída no chão, fazendo-a derramar a refeição. June pede desculpas por assustá-la, explicando que ela acabou de desmaiar. Rita mais tarde explica aos Waterfordes que June desmaiou. Ela pergunta se deve marcar uma consulta médica, mas Serena recusa. Quando Rita lembra que eles têm a cerimônia hoje à noite, Serena finalmente concorda. Ao saber que está indo para o consultório médico, June se veste com entusiasmo, pois finalmente pode sair de casa. No entanto, Serena avisa que vai usar o carro, deixando-a decepcionada. Ainda assim, June aprecia a chuva a caminho do carro. Quando ela entra, no entanto, suas janelas estão cobertas e Serena até fecha a janela de privacidade atrás do motorista, isolando a ia. Antes que as aias deixassem o centro vermelho, Lidia estreinou para a cerimônia. As tias chamavam isso de ritual sagrado onde a ia deitava entre as pernas da esposa, para que elas se tornassem uma flor a ser semeada. Isso horrorizou os outros quando eles perceberam o que isso significava. Moira perguntou se eles acasalariam com os maridos na presença de suas esposas. Em resposta, Lidia lembrou-lhe sobre a história do livro de Gênesis, como Raquel pediu a sua serva, Bila, para gerar filhos para seu marido, já que ela não podia. Visto que esta foi a palavra de Deus, eles permanecerão. Atualmente, June visita o consultório médico, onde se deita na cama com um lençol entre o tronco e o médico. Apesar de não verem o rosto um do outro, o médico pergunta casualmente sobre seus sintomas. Ele pergunta se os Waterfordes a estão tratando bem e ela responde que sim. Sabendo que ela está mentindo, o médico a incentiva a falar com ele. Ele realmente não pode ajudá-la, mas promete que é um bom ouvinte. Ainda assim, June não fala, então ele apenas inspeciona a sua saúde reprodutiva. Ele confirma que ela está saudável, mas comenta que Fred provavelmente é estéreo, já que muitos dos comandantes são. June fica surpresa, pois chamar um homem de estéreo era proibido porque apenas mulheres podem ser estéreis em Gilead. De repente, o médico tranca a porta e afirma que pode ajudá-la, lembrando que se Fred não conseguir engravidá-la, ela será culpada por isso. Ele então espia por cima da cortina, revelando seu rosto enquanto garante a ela que levará apenas alguns minutos. Nervosa, June diz que é muito perigoso, então o médico vai embora. O evento assusta June, então ela pensa em lágrimas nas memórias de Hannah na volta para casa. Ela então bate a janela de privacidade do carro, liberando sua raiva enquanto Nick se concentra em dirigir. Finalmente, eles chegam em casa e Nick compartilha sua solidariedade. Quando June o desafia a dizer o que pode fazer a respeito, Nick apenas se oferece para ajudá-la a sair do carro. Dentro de casa, June conta a Serena que ela estava desidratada. Ela então se desculpa por ter falhado com ela e implora para ser deixada do lado de fora. No entanto, Serena apenas ordena que ela volte para seu quarto. Com isso, ela vai para seu quarto e se deita no armário, se perguntando como a Ofred anterior sobreviveu morando com Serena. Desesperada por qualquer forma de esperança, ela se lembra de quando ela e Moira fizeram tia Elizabeth como refém no Head Center. Enquanto Moira segurava o pedaço de metal pegado sobre sua garganta, eles levaram Elizabeth para a sala da caldeira. Tendo levado seu aguilhão de gado, June ameaçou a tia para trocar de roupa com Moira. Ela então a amarrou a um cano enquanto Moira usava as roupas da tia. Moira ameaçou atormentar Elizabeth como eles os trataram, mas afirmou que não o faria, então a tia deveria se lembrar disso. Com Moira vestida de tia, ela poderia comandar os guardas, escapando assim com June. No momento, June se ajoelha na sala de estar para a cerimônia e Fred se junta a ela. No entanto, ele deveria chegar depois de sua esposa. Ele então revela que queria dizer olá desde que esteve fora. Fred se pergunta se eles podem ter uma revanche de Scrable hoje à noite, que ele a convidou para jogar semanas atrás. Assustado e confusa, June não responde. Finalmente, os outros chegam e a cerimônia continua. Porém, quando Fred precisa penetrá-la, ele se esforça para começar, deixando sua ia e sua esposa esperando. Depois de várias tentativas, Fred vai embora. Moira, Serena o encontra no banheiro, ainda lutando para começar. Ela se ajoelha, oferecendo-se para ajudá-lo, mas Fred recusa e vai embora. Derrotada, Serena verifica sua ia e ordena que ela vá para seu quarto. Enquanto sobe as escadas, June sabe que ainda será culpada por isso, pois ele tentou falar com ela, mas ela não respondeu. Assustada, ela se esconde no armário. Depois de escapar do Head Center, Moira e June foram perdidas. A cidade havia mudado significativamente e os olhos estavam por toda a parte, então eles se misturaram à multidão. Eles passaram pela parede onde os traidores foram enforcados. Os corpos foram levados e livros e obras de arte foram queimados. Os dois foram para o metrô, mas não conseguiram descobrir em qual trem entrar. Moira saiu de junho para pedir informações, mas outro guarda se aproximou da ia e pediu sua carteira de identidade. O trem chegou e Moira percebeu que June estava prestes a ser pega. Em conflito, ela se virou para o trem aberto e June assentiu com a cabeça em lágrima, permitindo que ela escapasse sem ela. Quando Moira embarcou no trem para escapar, sua amiga foi levada embora. Pensando em como sua amiga não teria parado de lutar, June se obriga a se levantar e ir até o escritório do comandante. Enquanto joga a Scrab, June pergunta sobre sua viagem e ele divaga sobre seu trabalho estressante. Ela se oferece para deixá-lo vencer, mas ele insiste em uma luta justa. Quando eles discordam em uma palavra, Fred pede a ela para pegar o dicionário. Ao fazer isso, ela encontra um dicionário de latim na prateleira dele, fazendo-a se perguntar sobre a mensagem no armário. Ela pergunta se ele sabe latim, ao que ele diz que sim. Enquanto eles continuam jogando, ela se pergunta se o Alfred anterior também foi convidado para essas noites de jogos e se ela fez algo para desagradar o comandante. Querendo saber como o Alfred anterior foi punido, ela relembra sua própria punição por escapar do head center. Ela foi amarrada a uma cama enquanto Linda a acusava de ingratidão pela oportunidade que lhe proporcionaram. Ela alegou que June era adúltera desde que seu marido teve uma primeira esposa e Gilead não reconheceu o divórcio. Linda afirmou que Deus ainda tornou June útil, então ela deveria ser grata. June implorou por perdão, mas Lidley insistiu que suas ações ainda exigiam consequências. Com isso, Elizabeth chegou e bateu os pés. Arriscando, June pede a Fred para traduzir as palavras latinas que leu, embora ela não compartilhe onde as leu. Ele ri, pois isso se traduz em não deixe os homens horríveis o esmagarem. Fred deduz que o Alfred anterior o escreveu em algum lugar, então ele revela que ela se procurou depois de achar sua vida insuportável. June se pergunta se ele quer que a vida dela seja suportável, e Fred concorda. Ao ouvir isso, June menciona estar isolado em seu quarto. Embora ela saiba que Serena está lhe ensinando uma lição, ela dá a entender que está começando a desistir. Por causa disso, Fred convence Serena a libertar June, permitindo que ela saia no dia seguinte. Enquanto ela saboreia sua vitória, ela se lembra de como as outras servas no centro vermelho lhe deram discretamente pedaços de sua refeição quando ela ainda estava camada por causa de seu castigo. Este ato e as palavras de sua antecessora lhe dão esperança de que as aias ainda estejam unidas. Pra você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima!